A CIDADE NO BRASIL 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 VOU VEM-ESESES BANI Isto foi de coração Uma palavra Estou indo para a BANIA Tu conheces a BANIA BANIA FUELHO Trabalha na PT Trabalha na PT Estad inserto Diga em lugares. Conhece a Vânia? Conhece a Vânia. Vânia! Mais só um Vânia! Manda um beijinho! Manda um beijinho a Vânia! Isso! Mais sexy! Mais sexy! Mais sexy! Isso! Eu vi-me! Eu vi-me! Eu vi-me! Eu vi-me! Eu vi-me! Vocês conhecem a Vânia? Vânia Coelho! Vânia Coelho! Vânia Coelho! Trabalha na Pétia? Trabalhas na Pétia? Vânia Coelho! Vânia Coelho! Até não estou! Vânia, desculpa! Mas eles também não se conhecem! Parabéns à Vânia! Parabéns à Tratados! Eu sou eu! Obrigado! Olha o Otávio meu! O Otávio o conheço! Olá! Vânia Coelho! Mãe, estou aqui! Vai! Vejo pessoal! Olha uma coisa Otávio! O que é essa vânia? Espera aí! Ela está a falar para a mão! O que é essa vânia? É sim! Eu não vi! É o que funciona! Espera aí! Deixa ver! Deixa ver! Eu fico com a mim! Deixa eu ver! Eu fico com a vânia! Eu fico com a vânia! Só um fânia! Calma! Espera aí! Vai virar fora! Vai ensumar! Espera aí! Para aqui! Para aqui! Para aqui! Eu engasguei-me! Eu fico com a vânia! Eu fico com a vânia! Essa é a vânia! Vânia Coelho! O que é o que é isso? É uma véssia! Eu estava... Fala mais alta Otávio! Uma véssia! Eu não tenho ninguém para ir aos homens! Eu quero falar mais alta! Estou muito bem! Tu podes! Tu podes! Tu podes! Tu podes! Eu quero fazer este canal! É uma véssia! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Mas isto foi acerca! Burn! Para a ruso também! Já foi para ontem! Estás a ver? Ontem! E tipo... A minha mãe estava a descascar a provas! Mas a sua pã! Que ela havia a fazer caldo verde! Mas com o mujo! Acho que deu um malo nos caracóis! E então não tinha que estar no caldo verde! O que é que ela fez? Uma pessoa para dar prova! Que a mãe da Vanya tinha trazido lá a casa! Estás a ver! E é daí que eu conheço a Vanya! Portanto! A Vanya é uma pessoa muito simpática! Acho que ela tem um olho do lado direito ou do lado esquerdo! Estas olhos estão vermelhos no meu olho! Estimados! Estás a dois olhos! Acho que é a mesma pessoa! Ela gostou de ler antes ontem! Manda-lhe um beijo sexy! Um beijo repenicadinho! Um beijo repenicadinho! Fala-lhe! Fala-lhe! Ok! O raios! Não sei! A pessoa tem 30 anos! Quantos? 30! Não! Vanya! Estás a presidita! Manda-lhe uma chave! Ela me filhesse? Não! Acho que eu! Mas ela me filhesse! Vanya! Um grande beijo para ti! Não! Sexy! Vanya! Um grande beijo para ti! Fica bem! Aparece ao Riofest! 10, 6! Não, não, não! Andá lá! Não precisa chegar lá se não quiseres! Então vou fazer uma pergunta! Conheces Alfania Coelho? Trabalha na PTA! Fez ontem 30 anos, alfânia, ninguém se conhece. Manda-lhe um beijo sexy. É um beijo de 30 anos, manda-lhe para os beijos interessados, por favor. Vá lá, um beijinho. Um beijinho, um beijinho, um beijinho. Olha aqui, olha aqui. Olha o Nuno, o Nuno. Grande serviços, vai no coelho. Mano coelho, nós queremos todos mandar-te um grande beijo. Espera aí, tu não estás a perceber, Mano? Tu não estás a perceber o tamanho do beijo que nós queremos mandar, Mano? Estás a perceber? Não quero mandar, Mano. Ok. Ele é top. Ele se apareceu. Não sei, ele... E vamos todos mandar-te um beijinho agora. Quando vamos chegar, Mano? Vamos chegar, Mano. Vamos chegar, Mano. Vânia, Vânia, beijinhos. Viginhos, Vânia. Oh Vânia, vai de tudo. Não não vens lá mesmo, atrasados. Olha, tem que pena não saber quem tu és. Beijinhos, Vânia. Mas olha, beijinhos. Oh Vânia. Beijinhos, Vânia. Um prazer em conhecer-te. Espero que venhas para a café com nós com o dia. Oh Vânia. Nós fizemos inquérito com pessoas que não conheciam-nos, para ver se alguém sabia dizer quem tu és, mas olha, temos pena. Beijinhos, Vânia. Beijinhos, Vânia. Beijinhos, Vânia. Beijinhos, Vânia. Tchau. Tchau, Mano. Tchau, Mano. Vânia, depois não descendo-te. Dá, dá, dá. Isso, agora vai para cima dela. Vai para cima. Não há botão aí. Não dá. Não dá. Mas não é meu, não é. Não é nosso. Não é nosso. Não é nosso. Bom, é, mas... Já perguntaste a Salveira. Ah, Salveira, manda um beijinho. Salveira? Salveira, beijinho para Vânia. Ai, bem. Não, a sério, não a sério, não a sério. O véio para Vânia. Aquele também, aquele. E esse é, o safadinho. Oh, o TVB. E eu também. Não. Beijinho para Vânia. É isso aí que... Imagina!